Ei gente! Vídeo de hoje eu tô muito animada porque eu tô com vários produtinhos novos de maquiagem que eu tô me segurando pra não usar, pra poder me maquiar aqui junto com vocês e ir testando cada um deles Então hoje finalmente chegou o dia, tô muito animada Vai ser uma que fala, uma primeira impressões, tudo misturado num vídeo só Então, é isso E antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês a me seguirem no Instagram Eu tô praticamente o dia inteiro por lá, então se quiser conversar, tirar alguma dúvida Só mandar mensagem por lá e a gente pode conversar Então, é isso. Vou chegar aqui pertinho dos 6, vou ficar aqui cara a cara e vamos começar a make Vocês sabem que eu sempre começo a maquiagem pelos olhos, mas eu tô muito curiosa pra testar minha base nova Então vamos começar pela pele hoje, que é esta base da Clinique Que é a Beyond Perfecting Foundation Mesh Concealer Ela, pelo jeito, é 2 em 1 Bem curiosa pra ver a cobertura dela Eu ouvi falar bem, muito bem dessa base Ela é assim Eu amo os produtos da Clinique, tinha muito tempo que eu não testava a base deles Então eu tô bem animada Uh, ela é tipo um batom líquido gigante Gente, que trem louco Ai, tô tão animada Como é que eu faço? Só saio passando Uh, é, só sai passando Eu não sei nem se vai cortar certa pra mim, porque eu não testei antes Então vamos descobrir agora Parece que tá, né? Eu tô com uma coxinha nova, agora temos uma coxinha rosa Choque Ó, bonito, hein? Ó A cor tá certa Graças Curti, viu? Passei uma camada só e já vi que cobriu bem Bem bom Deixa eu ver se esse microfone tá ligado Gente, eu gravei o vídeo eu fazendo a trança Boxer Braid Eu tive que gravar esse vídeo cinco Cinco vezes Porque eu todas as vezes esqueci de ligar o microfone Olha, que pessoa inteligente Incrível Olha, eu vou dizer que Eu tô meio apaixonada por essa base Eu achei que ela cobriu muito bem Isso aqui é com uma camada só E eu não vou passar mais Eu acho que talvez você passar mais uma camada Não precisa passar corretivo Se bem que eu acho que não precisa passar corretivo Gente, que incrível Enquanto ela dá aquela assentada básica Eu vou pra sobrancelha A sobrancelha eu vou passar mais rápido Porque aqui é o que eu faço sempre Não tem nenhuma novidade, nenhum produto novo Então Vou acelerar Agora eu vou pro corretivo Que também não é o novo É o da NARS Esse que eu amo e adoro Por enquanto é ele O que eu mais gosto de usar Na verdade é ele E aquele da Maybelline Mas o da Maybelline Craquela um pouco embaixo Ela deu uma craqueladinha Aqui nos olhos, tá vendo? Não sei se dá pra ver Isso não é um bom sinal Fuzinho, tá? É só você passar um pó por cima Que tá tranquilo Mas Tô de olho base Tô de olho Próximo produto que eu vou testar É esse pó Da Laura Mercier 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 Sei lá Não sei se a moça é francesa Não sei de onde ela é Mas É esse pó aqui Translúcido Que eu escuto todo mundo falando muito bem sobre ele Então Eu tô muito curiosa pra testar Nossa Ele é bem pequenininho Ele é meio amareladinho Parece Vamos ver Que tal Nossa Passei demais A base não secou muito Ela tá meio molhadinha Passar aqui embaixo Passar nos meus olhos Craquelados É É uma coisa se pensar com essa base Em dias de calor Eu que moro no Rio Eu achei que ela fica Ela não Não seca muito Sabe? Ela fica meio Molhada Pó Fez um bom trabalho Sendo pó E eu não tenho muito costume de usar pó Porque minha pele Ai Esse pincel pinica Porque minha pele é meio seca Então eu geralmente não uso muito pó Mas essa base realmente pediu um pouquinho Gostei do pó Sim Eu acho que a gente tem pós nacionais Mais fáceis de achar E mais baratos Que Não ser tão bons quanto Agora vamos pros olhos Como o batom que eu vou testar Ele é bem Pá Então eu vou fazer uma maquiagem mais neutra Então eu vou pegar uma sombra marrom quente Que é a que eu uso em praticamente todo Vídeo de maquiagem que eu faço E eu vou passar no côncavo Eu amo passar sombra Marrom quente Ou laranjinha No côncavo Acho que fica Muito bonito E aí gente? Eu tô com saudade de vocês Tô com saudade de conversar Tô com saudade Como é que tá a vida de todo mundo? Tudo de boa? E não é que a gente tá quase em 100 mil Gente, eu não tô aguentando meu coração de ansiedade Eu tô falando sério Eu não tô sabendo lidar com isso Não sei o que eu vou fazer Quando... Não sei gente Não sei Não tô sabendo lidar não Que loucura, cara Como assim? Não... Não... Não consigo Não consegue? Não consegue? Tá De sombra é basicamente isso que eu vou fazer Agora eu vou fazer um delineado Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu mostrei pra vocês Minha bolsinha De cactos Com glitter Com o mais lindo mundo Que amor Tem glitter nos cactos Tá, peraí Concentração total Sabe aquele dia Que o universo fala pra você Não passa Delineador O que que você faz? Você ignora o universo E passa o delineador E fica tudo cagado Sempre escute O universo Vou agora passar um pouco Do marrom quente Na parte de baixo Do zoyo E vamos passar Um rímel novo Certa dificuldade em abrir Hum Bom, não consigo abrir Então não vamos testar Mentira Eu vou conseguir Eu sou Uma mulher independente Eu sei me virar Ahá Não Ahá Consegui Tô muito curiosa Pra experimentar esse rímel Porque ele é diferentão Ele é da L'Oreal É o Faux Cils Papillon Meu francês Realmente é ó Uma bosta Mas enfim Olha como ele é Vai dizer que não é A cerda mais diferentona Que você já viu Na sua vida A menina que eu vi Passando esse cílio Passando esse cílio Não Passando esse rímel O cílio dela Ficou incrível Ficou um cílio Que eu nunca vi Na minha vida Por isso eu quis testar Tô esperando Nada menos Do que um cílio Incrível Uh Ah é assim que funciona Uh Gente eu nunca Que interessante Mais ó Nó Gostei Carrara Gostei muito Ai que incrível Fernanda Para de passar Ignora que tá cagada A pálpebra Mas né Né Gostei demais Eu não sei se rola Passar ele Na Nos cílios de baixo Sem tipo Cagar Mesmo Tudo Vou tentar Uh Dá Rímel Mais aprovado Da minha vida Agora vou passar O blush Esse é o coralista Da Benefit Que eu tô Amando ele demais Que não tem Nenhuma novidade Eu já tô usando ele Há um tempinho Ele é uma cor tão bonita Ele tem um brilho Tão bonito Ai Agora vem a parte Que eu tô mais animada Que eu tava esperando Dias Semanas Pra testar Que é O meu batom Novo Da MAC Gente Estão preparados Vocês estão preparados Pra esse batom Tcharam Tcharam Gente Ele é azul Ou verde Não sei Eu vou descobrir Uma hora que eu passar nos lábios Mas olha que lindo Uh Ele é escuro Ele é a tampinha Dos batons normais Da MAC Mas com o corpinho Com a cor E ele é um batom líquido Mate O negócio é o seguinte Eu tô completamente Apaixonada por esse batom Gente Que cor Maravilhosa Que que é isso Brasil O nome do batom é Young Editude É da nova marca Da nova marca Da nova coleção Retromate E Você é muito maravilhosa Gente Eu não quero tirar isso nunca mais Dos meus lábios Eu vou dormir Eu vou acordar Eu vou ficar com isso Pro resto da minha vida E eu amei Porque o A escovinha Não O pincelzinho dele É pontudo Então pra fazer os cantinhos Ajudou muito Ele não é arredondado Tipo gloss Tipo como a gente vê Na maioria Dos batons líquidos E esse é o resultado final Da make Então é isso Adorei testar os produtos Aqui com vocês Estava com saudade Só sentar e papiar E falar besteira O que vier na minha cabeça Espero que vocês tenham gostado também E vejo vocês O que? Aonde? No próximo vídeo Beijos Tchau Tchau